Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar torta de cebolas caramelizadas, salame e azeitonas pretas. Essa é mais uma daquelas tortas que não sobra nem um pedaço para contar a história. Fica deliciosa a cobertura em cima com cebola caramelizada, salame, para fechar um parmesão, não tenho o que falar. E a massa vai a azeitona preta e ervas. Então, cara, é incrível. Vamos aos ingredientes. Para a massa você vai precisar de farinha de trigo, fermento biológico seco, mix de ervas, água morna, azeite, sal e azeitonas pretas. Para o recheio você vai precisar de cebolas, salame, queijo parmesão, azeite, sal e pimenta do reino. Eu vou começar pela massa. Então eu vou despejar aqui o meu fermento dentro da minha água morna, vou despejar a farinha no meu bowl e vou jogar essa mistura em cima da minha massa e vou misturar tudo. Vou misturar também o azeite. Agora minha massa já está bem homogênea, então eu já vou adicionar o sal. Agora eu vou dar uma sovadinha na massa até ela ficar bem elástica. Bom, minha massa já está boa, ela já está bem fácil de mexer, bem elástica. Então agora eu vou bolear ela e agora eu vou cobrir a minha massa e vou levar para descansar por uma hora. Enquanto eu espero minha massa descansar, eu vou aproveitar para ir fatiando as cebolas. Então eu vou cortar elas ao meio e fatiá-las em meia lua. E agora eu vou dourar a minha cebola. Então eu vou adicionar aqui azeite na minha panela e vou colocar a cebola. E agora eu vou deixar cozinhando em fogo baixo até ela dourar, fica bem bonita, bem molinha, bem gostosa. Minha cebola já está bem molinha, deu uma douradinha, então está pronta. Vou desligar e vou temperar com um pouquinho de sal. E agora eu vou deixar aqui esfriando e enquanto isso eu vou abrir a minha massa. Vou espalhar um pouco de farinha aqui na minha tábua e vou abrir a minha massa. Agora eu vou untar a minha forma com azeite. E vou colocar a minha massa aqui, ajeitando as bordinhas. E agora eu vou picar minhas azeitonas pretas para colocar em cima da massa, vou enfiar dentro da massa. E vou jogar também o meu mix de ervas em cima da massa. E agora eu vou jogar as ervas também. E agora eu vou pegar metade da minha cebola, vou colocar aqui em cima da massa, vou picar um pouco o meu salame, jogar aí também. E por cima eu vou colocar o resto da cebola. Agora eu vou picar o salame. Vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou levar minha torta para o forno pré-aquecido a 220 graus, até ela ficar bem douradinha. E no final, quando eu tirar ela do forno, aí eu vou ralar o parmesão em cima. Enquanto isso, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. E agora eu vou colocar a pimenta do reino. Ficou sensacional. Tá uma delícia, muito boa. Faz aí que você vai curtir, depois você me fala o que você achou. Então beleza, pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Past and Roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri